O que saudosa lembrança Tenho de ti, ó senhor Terra que eu tanto ouro Pois és do meu coração Eu para ti voarei Quando o senhor me roubar Pois ele foi para o céu E breve veio o céu Sim, eu copiarei Com essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aqui Lá está meu bom senhor A qual eu desejo bem Ele é tudo pra mim Sem ele eu não posso viver Diz a sagrada escritura Que são famosos aos pés Daqueles que boas novas Levam para os tempiéis Que ser tão belo é falar Dessas grandezas aqui Que não será o gozão 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 A qual eu desejo bem Ele é tudo pra mim E sem ele eu não posso te ver A qual eu desejo bem É tudo pra mim É tudo pra mim